Bom, a alimentação da gestante, ela precisa ser planejada antes também dessa gestante engravidar. Se ela tiver com excesso de peso, com baixo peso, a gente precisa fazer um plano alimentar de acordo com as necessidades. O mais natural possível, o mais fracionado possível, sempre lembrando de alguns nutrientes principais, como ácido fólico, ferro, vitaminas, minerais e fibras, para que essa criança nasça saudável, com peso saudável. Bom, a gestante, ela pode ganhar, se ela tiver com peso adequado, com IMC aí 24.9 até 25, ela pode ganhar até 12 quilos nessa gestação. Então, se essa gestante, ela ganha muito peso, ela também não pode estar emagrecendo durante a gestação. Então, por isso que, quando ela tiver esse bebê, ela começa a fazer uma dieta, um plano alimentar mais saudável, e com a amamentação, ela consegue perder esse peso. Legenda Adriana Zanotto